E aí, tudo bem? Passando aqui para deixar algumas dicas sobre os conteúdos de física que mais caem no Enem, nosso Top 5. Em ótica, fiquem ligados aos conceitos relacionados ao cotidiano. Em termodinâmica, tome muito cuidado com a relação entre conhecimento científico e senso comum. Em ondulatória, fiquem ligados, valem muita atenção às questões com cálculos, que costumam aparecer com maior frequência nesse tipo de questão. Em eletricidade e energia, valem uma atenção especial para as energias renováveis. Em mecânica, disparado aquilo que mais cai no Enem física, os diferentes textos base aparecem na prova. E o foco é direcionado ao conceito e não para a fórmula. Falando em fórmula, não existe fórmula mágica para se dar bem em uma prova como essa. É estudo focado e uma boa estratégia. Um abraço!